Vasco encerra a preparação para enfrentar o Cruzeiro e terá novidades. Jair está recuperado. Vamos falar também sobre a provável escalação para enfrentar a equipe mineira. Medel está chegando, hein? O cara já pegou o avião, está próximo de chegar ao Rio de Janeiro. E também vamos falar sobre essa bagunça que é o Vasco Saf. Meu irmão, o negócio está pegando internamente. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco. Que está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Que é o lugar do Vascaíno. E olha, Vasco joga neste sábado, meus amigos. E a gente vai ter aí, pela primeira vez, os reforços, as contratações do Vasco em campo. O Vasco encerrou a sua preparação. Hoje, pela tarde, você está vendo aí, inclusive, o Maico na imagem do treino. E eu trouxe essa imagem do Maico porque o Ilha Batista deu um provável time durante a semana. Vou ser bem sincero a vocês aqui. Eu não gosto de estar enganando ninguém. Gosto de trazer a informação aqui para vocês da forma correta. O Ilha Batista testou algumas formações. Uma formação de três zagueiros, liberando aí o PEC muito mais ali pela ala esquerda. Com o Pumita também. Com o Orelhano. Com o próprio Eric Marcos. Com o Serginho. Foi testado. O que a gente sabe é o seguinte. Serginho deve ser titular. Muito provavelmente. Foi o cara que esteve em praticamente todas as equipes que foram testadas pelo Ilha Batista. O Maico também esteve ao lado de Capasso e Léo. Seja o Léo na lateral esquerda. Seja o Léo como um terceiro zagueiro ali juntamente com ele e Capasso. Também deve ser titular. A dúvida é. Vai jogar com três zagueiros? Para fazer uma contenção ali no 5-4-1. Com o PEC jogando como ala pela esquerda. Vai jogar com o Léo como lateral esquerdo? Ou vem com uma mudança? Bota o Riquelme. Bota o Matheus Julião. Essa é a grande dúvida. No meio de campo, Matheus Cocão fez dupla aí com o Marlon Gomes. Mas Zé Gabriel também treinou durante a semana. Mas o Matheus Cocão é o mais provável para jogar. Ao lado aí do ataque que é o grande mistério. Vai com o Pedro Raul? Vai com o Rayan? Vai com o Figueiredo? Vai com o Serginho? Treinou ali? Então o Vasco teve alguns testes. O que eu sei é o seguinte. O William Batista fez aí um treino pedindo muita intensidade. Principalmente ao portador da bola. Inclusive a gente viu na Vasco TV. Pedindo ao time para trocar bem passes. Aproximação. Um time mais compacto. Teve uma semana para treinar. Então o William teve essa possibilidade de treinar esse time do Vasco. Como eu falei. O sistema defensivo está praticamente fechado. Pode ir com o Léo Jardim. Com o próprio Pumita. O Capasso. O Maicon. O Léo. Aparentemente esse é o sistema defensivo do Vasco. A dúvida mesmo é no meio. Vai Matheus Carvalho, Marlon, Peck e Orelhano? Juntamente com Eric, Marcos e Serginho? Vai com algo diferente? Então essa é a principal dúvida. Do meio para frente. Como esse time do Vasco vai para jogar contra a equipe do Cruzeiro? Óbvio que amanhã, a partir das 3 da tarde. Ou hoje, se você já estiver assistindo no sábado. A gente vai ter a informação da escalação do gigante da Colina. E é isso. É aguardar porque é um jogo importante. Um jogo em que o Vasco precisa pontuar. Precisa pela primeira vez ganhar pontos dentro de São Januário. Vamos lembrar que o Vasco da Gama ainda não pontuou em São Januário. Olha, falando aí sobre possíveis reforços. E sobre os reforços que estão aí chegando ao gigante da Colina. O Medel hoje viajou aí rumo ao Brasil. Você está vendo aí a imagem que ele colocou nas suas redes sociais. E o jogador deve em breve se apresentar ao gigante da Colina. Esperado amanhã no aeroporto. Então o Medel está chegando ao Vasco da Gama. Hoje surgiu a informação aí da galera do GE. Que o Vasco tinha negociações com o Lucas Prato. O que aconteceu? Houve sim uma procura pelo jogador. Logo lá, quando o jogador sinalizou que não ia renovar o seu contrato com o Vélez. Que ia pedir a rescisão. Houve uma briga porque o torcedor cobrou muito o Lucas Prato. Mas nesse momento que eu soube é o seguinte. Fez essa sondagem. Mas a proposta oficial ainda não tinha sido feita. O Vasco não fez essa proposta oficial ao Lucas Prato. Que está livre no mercado. E tem o San Lorenzo também querendo a contratação do jogador. Essa é a situação. Já vou logo dizendo. Não é um jogador que me agrade. É um jogador que pela questão física não me agrada. E olha que eu assisto o futebol argentino há um pouquinho de tempo. E não gostei da forma física que ele vinha se apresentando nos últimos tempos. Desde aquela semifinal de Libertadores já vinha abaixo fisicamente. Eu não traria. Eu, Léo. Mas enfim, o Vasco sabe o que faz. Sobre a situação envolvendo os outros nomes. Tem que aguardar. Porque aparentemente a Vasco Saf está uma bagunça. E ninguém aí tem dinheiro para liberar. Técnico também? Não vou chutar. Se fala muito nos bastidores que já tinham acerto. Depois que o Vasco não tinha um milhão para pagar o Pesolano. Vamos aguardar. O que a gente sabe é o seguinte. Que Jair, que postou essa imagem nas suas redes sociais. Estará de volta ao time do Vasco. Muito provavelmente ele deve ficar no banco de reservas. Mas está recuperado. E está de volta. Pode ser a novidade no time titular do Vasco, Jair. Está de volta aí a equipe do Vasco. Depois de ter tido uma entorce no joelho. O jogador fez trabalho intensivo em três períodos para conseguir voltar ao time do gigante da colina. Esse é um cara que eu acho que foi um baita acerto do Vasco no ano. Jair. Bom jogador. Enfim, antes de terminar o vídeo, eu falei com vocês no início que eu ia falar sobre essa bagunça que está a Vasco SAF. Eu tenho tido alguns contatos nos últimos dias. Não tenho gostado de ver a forma que a Vasco SAF tem trabalhado com futebol. você não paga quem deve, você não tem dinheiro para pagar o seu técnico, você escolhe um técnico, diretor esportivo vai lá, faz o contato, busca, tem uma multa recisória e você não tem um dinheiro para pagar. Um milhão, um milhão de euros, seis bilhões de reais, cinco milhões de reais, cinco milhões e pouco. Eu fico olhando assim, cara, será que a gente virou SAF mesmo? Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, Léo, mas não é porque eu viro SAF que já vai gastar tanto dinheiro assim. Mas, cara, você não tem um milhão. Você não tem 300 mil para pagar o Matheus Carvalho. Você não pagar o dinheiro do Andrei. Você não pagar o dinheiro dos jogadores do Puma, do Capasso, o que você deve. Cara, eu não sei, cara, eu não sei o que acontece. O torcedor vascaí não tinha essa esperança, eu tinha essa esperança, mas cada dia que passa, com velhas políticas dentro do Vasco, porque tem gente que está ali dentro do Vasco, da Vasco SAF, que trabalhava na Vasco Associativa e a gente tinha os mesmos problemas. Enfim, o que é que está acontecendo? E ninguém vem a público, ninguém fala nada. O senhor do Vasco precisa aparecer, né, senhor Luiz Melo? Precisa dar explicações ao torcedor, porque, querendo ou não, você está conduzindo uma nação apaixonada. Não dizer uma nação, né, porque nação é lá do time dele, né, mas uma galera, uma torcida apaixonada. Mas, enfim, vamos ver até onde vai esse descaso com o gigante da cola. Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, valeu!